Música Ele usa aquele que tenha coragem de falar assim, veja que aqui e aqui, você tem essa coragem para de usar, seja pecador muito, seja pecador pouco, porque todos nós brigamos, seja você um criminoso, um assassino, um adulto, um prostituto, um ladrão, um mentiroso, seja quem for, aquele que tiver coragem de chegar perto dele e falar assim, ó, é isso aqui, vai vir uma nova criatura, vai vir uma nova pessoa, vai vir uma luz que vai brilhar fortemente onde eu estiver, tire-me dessa escuridão, tire-me dessa estrela, tire-me desse pecado, se você tiver essa coragem, o céu vai brilhar lá fora, onde é um dia especial, por esse motivo, mas tem outros também, eu estou aqui com essa camisa, eu falei assim, anjo, quem me deu essa camisa chama fé, é a primeira vez que eu estou usando essa camisa, eu falei assim, anjo, tem uma bênção aqui, não é coincidência, ela, essa camisa, tem uma bênção, eu estou aqui de manhã, eu falei para ela, cheguei aqui, passou o palco, disse, é o dia internacional das mulheres, foi ontem, tal, tal, tem uma bênção para você, Deus quer te dizer, para você crescer mais e mais na presença dela, para você ser uma mulher virtuosa, para você ser uma mulher, como diz a palavra, mulher virtuosa, ela é mais do que o brilho do rubi, da pedra preciosa, Deus olha com muito carinho, mude a sua casa, com a sua presença, seja cheia do Espírito Santo, produza o fruto do teu Espírito Santo, se o seu marido é nervoso, é bravo, discute, não responde na mesma altura, mas mostra a paciência, mostra o amor de Deus, mostra Jesus em você, deixa a glória dele criar em você, ele fala, 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 mas quando olha em você, o Espírito, quando fala assim, olha o que você pensa, seja aquela mulher que abençoou o seu filho, não discute, não fala mal, não comenta, não, ore por eles, ore por eles, a sua força não está em você, a força está no Senhor, quer uma bênção para a família, ajoelha no seu quarto, fecha a sua porta e fala, Senhor, eu preciso dessa bênção, bate na porta até a porta abrir, hoje é um dia especial, eu estar aqui, creio eu, creio eu, que tem 10 anos que nasceu no Ministério dos Teões, nós já visitamos muitos países, o pastor Paulo diz que está no mundo todo, não, está faltando a Austrália, está nos quatro continentes, está na Ásia, no Japão, no Nepal, está na Europa, está na América, está na África, está faltando a Austrália, você entra no quarto e começa a orar, Senhor, leva para o Ministério da Austrália, amém da sua oração, hoje vai levar, não sei, eu não sei quem que Deus vai responder, hoje é esse dia muito especial, porque 10 anos de Ministério, 10 anos, tem 13 anos que eu deixei em medicina, a esposa deixou a doutologia, deixamos clínica, deixamos salário alto, deixamos casa, deixamos casa, deixamos tudo, não é para você deixar não, às vezes Deus quer que você tenha tudo, para você abrir a mão e abençoar a igreja, só deixa esse Deus te chamar, nós deixamos que Deus chamou, de saída, e Deus tem cuidado de nós até hoje, não me volta nada aqui, se você faz assim, eu tenho aquele prédio, eu vou te dar, eu vou olhar para você, muito obrigado, Deus me mandou, eu tenho, peraí, se você faz, eu vou te dar 100 milhões de reais, para você viajar para a vida, eu vou te olhar, e eu falo, muito obrigado, Deus me mandou, se Deus me mandar, eu vou sem nada, mas se Deus me mandar, eu não vou por nada, hoje é um dia especial, porque tem 10 anos, tudo ministério, tem 13 anos, eu deixei tudo, mas de ministério, tem 10 anos, pela primeira vez, que eu lembro, eu fui convidado, a pregar na minha igreja, igreja lá de Santa Maria, é especial, não é? a minha esposa prega assim, a minha esposa prega assim, ela fala assim, a vida da gente, você vai fazer um ciclo, você começa no ponto, e vai rodando assim, rodando assim, até chegar no outro ponto, no mesmo ponto, eu hoje estou chegando no mesmo ponto, Deus tem uma presa especial, aqui hoje, pode ser um comor, pode ser um comor, pode ser um comor, aqui na visita, vocês estão, ah, que alegria, porque eu vou para o céu, você também pode ir, pode ser um dia para mim, e a vida está de novo, o pessoal no ponto, e hoje de manhã, aqui está encerrando no ponto, quem sabe que é eu, e quem sabe que hoje é um dia pra você é um dia pra te libertar é um dia pra te curar é um dia pra te abençoar é um dia pra te salvar é um dia pra fazer novas todas as coisas na sua vida esse dia não é coincidência esse dia é providência de Deus amém Jesus, aleluia irmão eu posso não saber nada você também pode não saber nada mas uma coisa você nunca deve esquecer, desde criança eu aprendi algo eu aprendi que Deus é amor Deus é amor você fala mas ele é tão amor quanto que me perdoar eu que vivo nesse inferno todo, eu não minha família vive meu filho tá nas drogas minha filha tá assim a prostituição ele vai te salvar hoje se você entregar pra ele esse dia é especial tem muitas coisas mas eu aprendi desde criança que Deus é amor e tem aquela buscazinha um som que é claro aí já viu tudo aí já viu tudo que Deus tá aqui uma buscazinha que diz assim três palavrinhas só eu aprendi de cor Deus é amor o que é mais sequer Deus é amor você quer mais que Deus é amor que é mais alguma coisa ele é amor ele é amor ele é amor tão grande ele é amor tão grande e pra me perdoar e pra me perdoar você ele não tinha jeito sabe por que que ele não tinha jeito? porque ao mesmo tempo que ele é amor ele é justiça a justiça dele tem que ser feita satisfeita e como satisfazer a justiça dele? a palavra dele diz assim a alma que pecar essa morrerá nós temos que morrer é a palavra dele não tem jeito mas ele é Deus e eles são de um jeito o jeito é se ele mesmo morrer no nosso lugar o santo morreu pelo pecador aí ele morrou pra ele eu vou dar minha vida foi o meu filho que eu criei mas aí pra ele dar a vida dele ele veio à terra na pessoa de Jesus o filho amado sem pecado aquele que é sem pecado morreu pra perdoar o meu pecado morreu pra perdoar o seu pecado e ele morreu naquela cruz ele deu a vida dele e satisfez assim a justiça de Deus a palavra de Deus foi cumprida a alma que pecar essa morrerá mas Jesus morreu no meu lugar morreu no seu lugar isso é algo tremendo isso mostra que esse Deus que é amor está aí com a praça aberta e sentindo pra nos perdoar dia após dia você fala mas meu pecado é muito grande quantas vezes ele vai me perdoar até sete vezes ele olha pra você e fala não até setenta vezes sete por dia você peca tanto assim nossa que isso e se eu fui percaço percaço oitenta vezes sete perdoado também ele já falou um livro pra poder ver que não tem jeito Deus é amor não vai pensar nessa palavra e sair daqui e pegar não sabe o que? porque você pode chegar aqui e pegar e morrer na hora e pegar aí o céu não entra e pecar muita coisa que é exata aí Deus é amor é tudo é tudo é tudo mas no céu não entra pecado então você não sai daqui e vai amor e pecado Deus não perdoa ó cuidado aí eu digo por isso porque aí você bota aquele pecado naquela hora aí eu não sei quando você vai eu só te digo assim no céu não entra pecado só te digo isso amém? irmão a palavra que nós estou falando muito é porque eu não sei precar mas a palavra que nós faço nessas manhã mas antes da palavra nem de cara nem de cara eu gosto de adorar de Deus com isso aqui é o lugar minha cara está tão velha que até me pregava aqui tá vendo? você faz um que você não pôr pra outro eu falo não, eu gosto de terça dinheiro não tem não, eu gosto de terça aí eu louvo ao senhor com essa cara hoje de manhã eu não sei pra quem será é pra mim primeiro lugar tudo fora pra mim o ruim é eu não sei o pior que eu mas eu não sei o pior que eu mas eu não sei o pior que eu mas Deus tem que ser ele pode de mim tem que você também então eu louvo ao senhor com essa cara de manhã tem vai fazer um ano agora abril que eu adoro o senhor três vezes por um dia eu entro no meu quarto dá um total mais de hora por um dia todo dia quando fez sete dias eu ofereci ao senhor três horas uma hora de manhã uma hora de tarde e uma hora de noite e eu uso a gaita também então hoje de manhã eu vou tocar um hino pra você esse hino é pra te ajudar a te despreocupar desse mundo a parar de olhar pra baixo a parar de olhar no seu problema a parar de pensar assim o que que eu vou comer o que que eu vou beber o que que eu vou vestir como é que vai ser amanhã o dia de treino a minha barriga 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 vai ficar atrás eu não me entendi não eu vou tirar a minha barriga a doenda vamos parar com esse negócio pra olhar pra baixo quem fica olhando pra baixo vou falar uma palavra assim é caminho o que que eu vou comer se eu fico assim para com isso olha pra cima nós vamos chamar pra seáquia águia voa alto águia voa alto ela vai lá de cima ela não vai lá de cima os problemas a nuvem escura vai sofrer tá tudo difícil a águia pega através a nuvem escura se eu os problemas de cima de nós tá muito difícil pela fé em Jesus eu vou sair dessa noite escura a palavra dele que diz que meu choro vai durar só essa noite alegria vem pela alegria isso é fé 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 não é sentimento só não fé é crendo que Deus fala a palavra da fé vem pelo ouvir mas ouvir é a palavra de Deus não é ouvir qualquer história de carocinha não é ouvir a palavra de Deus é o que Deus fala então a palavra de Deus fala assim lançai sobre ele toda a vossa ansiedade porque ele tem cuidado de nós vem glória até glória glória eu vou ser outra pessoa eu vou mudar a minha ideia fixa vai acabar na minha mente vai ser a mente de Cristo eu vou pensar coisa boa eu vou fazer coisa boa me viça na tua mente receba a palavra amém porque isso aqui meu irmão isso que você está vivendo aqui é raridade isso não é coisa isso é Deus que fez amém glória vou tocar para você esquecer um pouco a preocupação na vida eu não sou profissional não eu sou amador bem amador meu irmão Deus eu não estou quando vem ouvir não eu vou tocar essa manhã eu não sei ouvir que isso que isso é Amém. 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 Você ainda vai ser igual àquela pessoa que chegou perto de Jesus com um saco assim nas costas de pecado e falou, Senhor, me perdoa, me perdoa. Aí Deus fala pra você com um saco assim, aí você põe o saco na pele. Ai, glória a Deus, aleluia, eu perdoe o saco, estou curado. E na hora de sair da presença de Jesus, você põe o saco na pele. Eu tenho graça. Eu tenho graça. A palavra vir pra mim e vir pra você. Entregue esse saco. Entregue o teu caminho ao Senhor. Entregue a sua vida. Entregue o seu problema. Entregue ao seu vento. Entregue ao seu vento. Entregue ao seu marido. Entregue a você. Entregue ao Senhor. Confia a Deus. E o mais, ele vai fazer. Deixa esse saco lá. Eu te garanto a coisa que ele vai fazer com esse saco. Ele também não pode ficar não. Depois ele tem um pau cheiro. Sabe o que que ele faz? Ele pega esse saco e joga no lugar que ele fez. Que chama marco esquecimento. Se você amanhã ficar a pé dele e falar assim Senhor, o senhor lembra daquilo pecado que eu fiz? Se você já deixou o sábio e foi perdoado Ele vai olhar para você e fala assim Não, não lembro não Aí você fala, mas você é Deus? Ele fala assim, eu sou o único Deus que existe, Senhor Aí você fala assim Mas então você não sabe daquilo pecado que eu fiz? Ele fala, olha meu filho O único Deus que existe sou eu Agora aquilo que eu perdoei, perdoado, está até aí Eu esqueço Você vai lembrar? Você vai ficar lembrando daquela posição do diabo Fica levantando poeira na sua cabeça Falando assim, não foi perdoado? Um dia estava assim na minha cabeça Aí eu vejo o diabo e falo, cara Está muito cedo Fala mais Ele ficou falando, perdoado Aí eu falei assim Você está esquecendo uma coisa E aquele outro que eu fiz? Aí ele já ficou sem graça E aquele outro? Acabou agora? Agora você faz o seguinte, diabo Você está fazendo uma comenda Agora você escreve por parte Tudo que você falou Mas o sangue de Jesus Me purifica de todo De nada O que é o diabo? O diabo? O diabo tem os paixões O diabo tem os paixões Falando no lugar Se o filho vos libertar Verdadeiramente sereis livres Se o filho vos libertar Verdadeiramente sereis livres O que mais você quer? O que mais você quer vai carregar esse casaco nas costas? Bom, agora que eu vou conversar a atenção. Primeiro Pedro 2, 9 e 10. Primeiro Pedro 2, 9 e 10. Diz assim, diz assim. Vós sois raça eleita. Primeiro Pedro 2, 9 e 10. Diz assim. Vós sois raça eleita. Sacerdócio real. Nação santa. Amém. Povo de propriedade exclusiva de Deus. Para anunciar as virtudes de Jesus. Aí não está escrito Jesus não, mas é. Para anunciar as virtudes de Jesus. daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém. Vós sim, que antes não eras pouco, mas agora sois pouco de Deus. que não tias alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Olha que coisa linda. É o próprio Deus que está dizendo que nós somos o povo dEle. Antes nós não éramos não. O povo dEle era só o povo de Israel. O judeu, o povo escolhido de Deus. Mas a salvação vem para nós gentios. Hoje nós somos um povo só. Todo aquele que crê em Jesus tem a vida eterna. Faz parte da família de Deus. Nós estamos na graça. Nós não estamos debaixo da lei antiga. Nós estamos debaixo da graça. É pela fé que nós somos salvos. Aquele que crê em Jesus tem a vida eterna. E quem não crê não tem. Se você quiser ser salvo guardando o mandamento, guardando, fazendo o que quiser, você não vai ser salvo. Salvo é a graça, é Jesus. É a fé. É a fé que liberta, que cura, que salva, que dá vida nova e que faz de nós o povo de Deus. Amém? Amém. Amém. Mesmo como o povo de Deus, nós vivemos uma vida no mundo. Aí está o mundo. E nós vivemos, às vezes, muito preocupados. Porque Deus não quer. Mas nós somos gente e, às vezes, nos preocupamos. Alguém disse assim. Que o homem, eu, você, o homem é o que pensa ser. E ele pensa naquilo que ele vê, naquilo que ele ouve, naquilo que ele fala, naquilo que ele toca, naquilo que ele sente. Tudo isso desenvolve estímulos que vão impregnar nossa mente. São como que as sementes lançadas aqui dentro. E que vão crescer e dar o fruto no devido tempo. Eu pergunto, o que é que você, o que é que eu, o que é que você estamos lançando aqui dentro? Se nós estamos lançando semente ruim, semente de pecado, preocupação, essas coisas, estão contaminando. Amanhã, depois, eu estou colhendo o fruto que eu estou plantando. Mas, a Palavra de Deus nos ensina para a gente pensar nas coisas que são do alto, e não nas coisas que são de baixo. Deixe a preocupação de lado. Pensa na Palavra de Deus. Pensa que Deus disse para nós assim, nem só de pão viverá o homem, mas que toda palavra que vem da boca de Deus, Cristo viverá o homem. Então, muitas vezes, você está preocupado olhando para baixo, igual aquela caminha. Deixa Deus trabalhar com você. Deixa Deus fazer com você. Deixa Deus te abençoar. Não te preocupa, não. Entregue o teu caminho ao Senhor. Então, muitas vezes, nós estamos olhando coisas que não devem. Por exemplo, você vai numa televisão, que é o comum, e fica na televisão. Aquilo ali contamina a gente. Palavrão, prostituição, briga, contenda. E você fica, você fica, você fica. Você está vendo o luto. Olha para cima, ao invés de olhar isso. Um dia eu estava olhando televisão. Jornal Nacional. Eu falava isso, tem um ano e pouco eu não vejo televisão. Eu oferecia ao Senhor. Eu não quero. Já são quatro anos. Eu não sei. Eu quero. Porque quando eu vou contaminar, eu vou contaminar. Aí eu estava vendo o Telefone Jornal e disse, não, aquelas notícias ruins. Aí saiu como o que uma, como o que uma seta da televisão e veio com a minha cabeça. Esse pouco de dedo. É o diabo. É o diabo. Aí eu comecei a orar. E tu risolvi. Olha, deixa eu falar uma coisa para você. Nem sempre a oração sozinha, não. A oração, muitas vezes, tem que ser acompanhada de outra arma espiritual. Por exemplo, oração acompanhada da fé. Oração acompanhada do juju. Oração acompanhada do amor. Oração acompanhada da adoração. Oração acompanhada do nome de Jesus. Da autoridade que há no nome de Jesus. Então, tem muitas coisas que você tem que usar. Outra arma também. Eu comecei a orar e não resolveu. No dia seguinte, minha cabeça estava aí. Como diz o mineiro. É um trem de dedo. Um trem de dedo. Um trem de dedo. Um trem. O que que eu fiz? Eu entrei no meu quarto. E usei uma outra arma. O nome de Jesus. Eu entrei no meu quarto e falei assim. Comecei com o diabo. Eu falei assim. Se me fiz lá. O pastor Paulo. O doutor Paulo. O pastor Paulo sentava. O Paulo ficou doido. Eu fiquei doido. Eu falei assim. O diabo. Eu falei assim. O diabo. Deixa eu te falar uma coisa. Você não pode tocar na minha cabeça. Você não pode tocar no meu corpo. Você não pode tocar na minha esposa. Você não pode tocar nos meus filhos. Sabe por quê? Porque a nossa vida não é nossa. É do nosso Senhor. Que chama Jesus. Ele é que decide a nossa vida. Ele é que decide. Se quiser que eu vou agora. Eu sei que vou achar muito bom. Porque eu vou para o céu esperar. Eu sei lá. Ele é que decide. Se quiser que eu tenha que comer. Eu vou ter. Se não quiser. Glória a Deus. Se eu tiver um grãozinho de arroz. Ele põe vitamina naquele grãozinho de arroz. Que vale mais do que o seu banquete. Banquete com feio. Ele põe vitamina no grãozinho de arroz. Eu põe vitamina no grãozinho. Eu estou mais alimentado que você. Que é uma mesa fata. Se você não. Porque você é meu. Eu falo com o outro mundo. Eu sei isso. Olha bem. Ele é que cuida da gente. Eu falei para o diabo. Seu diabo. Mas você tem uma chance. Você tem uma chance de tocar. Se você for pedir permissão para ele. Se ele deixar. Você vem e toca. Agora se tocar sem ele deixar. Eu não aceito não. Vai lá pedir permissão para ele. Aí eu falei assim. O diabo. As vezes você esqueceu. Onde que ele está. Eu vou te lembrar. Vai subir bem para cima. Deixa eu aguentar. Deixa eu aguentar. Quando você estiver adiante. Pronto. Bom. Altíssimo. Olha a direita dele. Ele tem olhos de fogo. Chama. Você não tem genial. Vai lá e pergunta ele. Se você pode tocar. Irmão. Foi eu falar assim. Até hoje. Eu tenho cinco anos. Nunca mais tive nada. Não. 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 Não fica te cutucando a cabeça, não. Alimenta sua mente com a palavra de Deus. Escute a palavra de Deus. Não fique escutando. A Bíblia fala assim, não te acende na roda de escanecedores. Não fique a pena amigo que só fala do problema, corrupção, governo, política, está tudo ruim, tudo ruim, está ruim. Não é esse processo, não. Você está no terceiro. Para nós é céu. É céu da terra. Nós somos luz do mundo. Nós brilhamos na escuridão. O mundo está em escuridão. Mas nós não. Nós somos luz. Tem que brilhar aí. Ajudar a tirar um, tirar outro, tirar outro. Cada um de nós tirar o que puder. Aquilo que tirar mais, que trabalhar mais, depois vai ter que é ladrão maior em cima. O que trabalhar pouco vai para o céu também, mas vai ter que é ladrão menor. Então, irmão, trabalha. Você é luz do mundo. Ah, aleluia. Você é luz do mundo. Olha, olha aqui. Já acabou? Olha, olha que búcio. Olha que búcio. Presta atenção, né? Até canto, né? Nossa, que tem os meninos de que canto. Presta atenção na letra. Na letra. Olha. Presta atenção na letra. Essa letra diz assim, olha. A letra dessa música diz assim. Jesus, conserta a minha rede. A rede é a vida da Tia. Jesus, conserta a minha rede. A gente ou é na vida, ou você é pescador de homens, ou você é peixe. Precisa ser pescado. Você não tem saída. Você não é leiteiro. Você não é verdade pescador ou verdade raro de peixe. Não é. Ou é ou. Ou é ou. Essa música continua. Tu podes ser moço, ou ser velho. Tu podes até ser doutor. Mas Jesus está te chamando para ser um pescador. Mas Jesus está te chamando para ser um pescador. Senhor, a gente ou seja, pelo furo que ele revertou. Conservemos, irmão, nossas redes na presença do Senhor. Conservemos, irmão, nossas redes na presença do Senhor. Nossas vezes é a nossa vida Muitas vezes A gente não está pegando o peixe Porque a nossa vida Está dando um mau exemplo Você fala de salvação Você fala de perdão Mas você não perdoa Você fala de paz Mas você não tem paz Você fala de alegria Mas você não tem alegria Você fala de Jesus Mas você vive como se não tivesse O que ocorre na sua vida é o mamão É o mamão, é o dinheiro O seu é o dinheiro, dinheiro, dinheiro Ninguém pode servir a dois senhores A Deus e as igrejas Você não vive aqui para juntar tesouro aqui na terra Você tem que juntar tesouro no céu Daqui um pouquinho Deus vai te chamar Vai chamar eu com ele Quando chamar eu você lembra que essa palavra Vai chorar com ela Você tem que sorrir Fazer o palco O palco Aquilo que é exclusivo Foi para o céu Glória a Deus Aleluia É assim Vai chorar com ela Não é sorrir Glória a Deus Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Deus me deu uma visão Por sinal A primeira visão que eu tive na minha vida A palavra diz assim Vossos filhos, vossas filhas Profetizarão Vossos jovens terão visões E vossos velhos sonharão Alguma coisa ele levou para nós Sonhar Mas nesse dia Deus achou que eu era novo Que eu era jovem E deu uma visão Ele pode fazer, né? Aí a visão foi assim Olha que coisa linda Eu estava no meu quarto Eu estava no meu quarto Orando, adorando E Deus me deu uma visão Que visão? Num dado momento Eu estava ajoelhado Num dado momento Eu me vi em espírito Assim no ar Eu me vi no ar Olhando para mim mesmo Quando eu olhei Para mim mesmo Eu não vi só eu mais Eu vi eu e a minha família Prostrado Adorando o Senhor Formando uma cruz Eu estava no ar Semitado na cruz Minha esposa na outra Meu filho na outra Minha filha na outra No centro da cruz Estava a minha neta Prigogia Me olhando assim E os demais Meio espalhado na cruz Quando eu olhei Agora surgiu O que eu vou falar Para vocês Se você acredita Glória a Deus Se você não acredita Eu não vou mentir Então nessa hora Eu ouvi um anjo Perguntar ao pai Ele perguntou assim Por que eles te adoram assim? E eu ouvi a resposta Na boca de Deus Deus falou assim É para que eu veja Sempre neles O meu filho Jesus A cruz A cruz A cruz Fala de Jesus O que Deus quer ter Não é eu Não é você O que Deus quer ter É o filho amado Deus É Jesus em mim É Jesus em você Nos nossos pensamentos Nas nossas palavras E nas nossas atitudes Ele quer ver Jesus em nós E naquele momento Eu me vi sozinho No quarto Aí eu pensei Pensei assim Vou trazer Todos os meus familiares Para essa cruz Eu tenho irmão Que nem salvo é Nem convertido é Quando eu pensei assim O Espírito Santo Falou comigo Ele disse assim Não Cada família Tem que ter A sua cruz Estou falando Para você Cada família Tem que ter A sua cruz Você tem que ter A sua cruz É uma família Oratória do Senhor Começa com o Pai Que é o cabeça Da família Tem que ter Para Deus Poder abençoar A casa da gente Nós temos que ser Família Bendita do Senhor Naquele momento Deus me deu Mais entendimento Sobre o verdadeiro Adorador Aquele que Ele Procura É o que forma a cruz É o que adora Deus na vertical Em Espírito A quem não vê E mostra Essa adoração Na horizontal Amando o próximo A quem está A quem está A quem está Esse é o verdadeiro E amar o próximo Não são simples Falado Eu te amo Amar o próximo É atender A necessidade Dele E a necessidade Dele Pode ser material Dar de comer A quem tem fome Dar de beber A quem tem cedo Quem tiver dois Dar um Para quem não tem nenhum Precisa parar Na nosso meio Essa ambição De ter Nós não fomos chamados Por Deus Para ter as coisas Nós fomos chamados Por Deus Para ser as coisas Ser luz do mundo Ser bênção do mundo Ser salvação do mundo Ser amor do mundo Ser cheio do Espírito Santo Produzir o fruto Do Espírito Santo Nós fomos chamados Para isso Amém Vocês lembram Dos frutos Do Espírito Santo Caraca 5, 22 Mas o fruto Do Espírito É amor Guar Alegria Bondade Logamidade Belimidade Fidelidade Mancidão Domínio próprio Mas o que você é cheio A palavra é que você é cheio Não que os embriagueis Com o vinho Mas é cheio Do Espírito Santo Amém Dia, dia Nós temos que procurar Senhor Me enche da tua presença Me enche do teu Espírito Faz novas todas as coisas Na minha vida Dia, dia Cada vez mais cheio do Espírito Daqui um pouco Você está tão cheio Tão cheio Que a palavra fala assim Enoque andou contente Deus para si Maria andou contente Deus para si O João andou contente O Paulo andou contente Deus para si Mas nós vamos chegar no nível No nível Que o apóstolo Paulo chegou Ele disse assim Ele caminhou Caminhou Ele disse assim Já não sou eu mais que vivo É Cristo Aleluia Nós temos que caminhar Ele disse que trova uma escada Eu estou no primeiro Degrau Segundo Terceiro Mas tem dez degraus O topo É totalmente Jesus O apóstolo Chegou no topo Eu gostaria de ir Mas eu estou muito doido O corpo Eu gostaria de ficar lá Imagina Você ficar no topo Já não sou eu mais que vivo É Cristo É o que Deus quer de mim E quer de você Que nós sejamos Parecidos com Jesus Igual a Jesus Amém? Amém Aleluia Eu Jesus Jesus O dia eu estava no meu quarto Adorando E me deu isso no coração Me deu essa revelação É Eu vi Jesus assim Como no mar Um imenso mar Um mar de água doce Que sacia A sede De todo o homem Jesus não disse assim Que quem depender da água Aquele que der Jamais será sede Ele não diz isso? Pois é Ele é a água da vida Aí eu vi Jesus como um mar Um mar muito grande E que nós e a igreja Estava entrando nesse mar Dentro desse mar É o mar Que sacia A sede De todo o homem De todo o engenho De todo o que quiser Ele liberta Ele cura Ele salva Ele batiza No Espírito Santo Ele abençoa Toda sorte Que pensa Materiais Espirituais Na região Celeste É o mar Beba Dessa água Beba De Jesus E a sua depressão Vai sair A sua tristeza Vai sair A sua confusão Vai sair A sua dúvida Vai sair O seu medo Vai sair Beba De Jesus Essa água Vai terminar Vai acabar A sua cena Beba De ele Beber De ele Buscar Ele Para A sua Quarta Acabar Até A água Entra No seu Aí eu vi Muitos de nós Entram nessa água É igual Como vai A praia Mas Na beladinha Só molha A água Molhou na água Pois a praia Está aqui A areia Está aqui Mas eu tenho medo De caminhar A palavra Basílica É Conheçamos E prossegamos Em conhecer O Senhor Mas aí você já Conhece o Senhor Assim só molhou Mas é muito Superficial Você tem medo De caminhar De afogar Tenha medo Não Vai caminhando Nessa água Vai entrando Nessa água Até ele te dar Mais fé Mais Quando ele te der Mais fé Quem te procura Cadê o Cadê o João Cadê o Antônio Cadê a Maria Olha a gente Não vê Mas veja Jesus Te cumpri Veja Jesus É isso que Deus quer Que a gente conheça De tal modo Que a gente morra E que ele Somente Ele viva Amém Glória a Deus Eu tive uma experiência Assim Muito interessante Era uma ciancia Que bateram Em casa Há muitos anos Atrás Bateram em casa E eu pensei Eu vou atender Essas crianças Como se fossem Jesus Crianças Podem dar Aqui Em meu Mais Mandei Essas crianças Entrarem E fui atender Elas Como se fossem Jesus Aí eu fui Na geladeira Peguei Tudo que tinha Do bom e do melhor Como se tivesse dando Para Jesus Aí eu fazia Parando Sprint Com sorriso E cuidando Tudo que eu tinha No olho Quando eu acabei Porque eu fui Dividindo as crianças Uma criança Pequenininha Iam falar de Jesus Para a ré Para a gente Ficar na rua Para procurar Um emprego E fui pregar Para as crianças Aí a pequenininha Olhou para mim E falou assim Tipão Você é Jesus Não lembro Eu quero entender Como se elas Fossem Jesus Mas elas Tirem Jesus Em mim O mundo Precisa ter Jesus Em nós O mundo Precisa ter Jesus Na igreja O mundo Precisa ter A glória De Deus Brilhando Na igreja Brilhando Em nós Através De uma palavra Que chama Amor Aqui Nós falamos Muito bem Deus é amor Esse amor De Deus Tem que encher A igreja A nossa vida De tal modo Que a gente anda Flutuando na rua Em amor Um te pega alguma coisa E fala Tem amor Tem amor Meu nome Fique fome Por que você está Na droga Você sabe O que o Pai Jair Fizemos lá em Perreiro No Pará No meio de Drogado Com as braças Lá Que todo mundo tinha medo Homem, mulher Criança, jovem Tudo abandonado A sociedade A sociedade Lá nos bancos Contornando a prática Tinha medo Entrar lá no meio E eu Lá Anjos Nós Pregados Na igreja E da janela Do hotel Eu vi Aquela multidão Que cheguei Eu pensei Seu anjo Vem morando Eu fui lá Falar de Jesus Mas fez jovem Cantar as drogas Eu peguei e foi Pela fé Entrei no meio Deixo Vem se a conversar Com um Foi aumentando O grupo Uma mocia Cheirando de droga Falava assim De Paulo Se eu parar De cheirar isso A fome É terrível Então Em certo Se tira Cheirava de droga Para amenizar A fome Do corpo Aí eu comecei A falar Dar roupa Para ir Sapar Durante Um dia No moço Eu me aceito Com a pução Aí eu fui dando roupa Sapado Comigo A comida A dois reais De prato Passei a dar almoço Para eles Três dias Cuidando Nos terceiros dias Por aí Eu convidei Para ir a empresa De sapato De roupa E as coisas Para causar Quem estava pregando Aliás Em casa Quem prega Era a gente Para que eu Ela E ia estar aqui Prega Aí Aí eu levei Eu levei Isso tudo Na igreja A anja Quando ela fez O apelo Quem aceita Jesus Foi a de A menina Rapaz Homem Divino Foi tudo Nasceu Naquele dia Da igreja Um novo Ministério Chamado Bom sabão Não Quisera Põe meu nome Mas Aí fizeram Bolsa Maritana Nasceu Ministério Um menino De 12 anos Oito Oito anos Falou que queria ser Pastor Eles perguntaram Lá Adotou A família Adotou Ele Casal Lá Adotar Espírito Foi E falou Que ele queria ser Pastor Olha bem Você faz os bem E Deus Trai As pessoas Então naquele dia Era Escrita Vinte e tantas Pessoas Não errar Vinte e tantas Pessoas Aceitadas Irmão É assim A vida A gente A gente vai Adquirir Experiência Com o Senhor A medida Que você vai Morrendo Para você E vai Viver Para Deus A medida Que você vai Entrando Nessa área Quanto mais Você entrar Nessa área Você vai Morrendo Para você Aponta Se afogar Não dá Mais fé Aí quando você Morreu De tudo O mundo Vai falar Assim O apóstolo Já não sonhou Que vive É triste O mundo Vai ter Cristo Para a gente Por quê? Porque você morreu Você não tem Vai querendo Carri Melhor Que os outros Você não tem Isso mais É Jesus O que aconteceu O ponto final E que Deus Se pensou Tem mais Tem? Tem? Então eu vou Contar mais Para você Para a gente Olha Essa experiência Você vai Terturar Com ela E vai Guardar Ela na sua Bíblia Que é bem Forte Eu falei Do início Que Deus Fala através De sonhos Com a gente Eu Médico No dia Eu fui Dormido No mundo E naquela noite Deus Deu um sonho Mas muito real Jesus Estava no campo Tamanho do campo Futebol Gramado Verdivo Ele estava no meio De algumas pessoas Lá da extremidade Lá Eu estava Sozinho Na extremidade De trás Jesus Como homem Saiu do meio Das pessoas E veio Do meu lado Ao chegar Perto de mim Ele me olhou E disse assim Eu Vou Te Deixar Muitas Vezes Na sua Vida Você está Orando Você tem A entrega Você lê A palavra Mas parece Que Deus Não está Te ouvindo Você Pensa assim Ah Eu não Abençoo Os outros Mas não Abençoo Eu estou Buscando E não vejo Muitas vezes É questão De assim Então essa palavra Para te responder Nesta manhã Jesus falou Para mim Eu vou Te Deixar Eu olhei Para ele E disse assim Senhor Se o Senhor Me deixar Para onde Que eu vou E o que Que eu vou Fazer Ele tornou Me olhar E disse assim Isso Isso Que eu queria Te ouvir Eu vou Te abençoar Muitas vezes O que Deus Quer ouvir Você Na hora Que Fiz Na noite Escura No deserto Na dificuldade Na doença Tudo escuro Você não sabe O que que faz Não tem dinheiro Não tem trabalho Tudo Tudo Ele quer ver Se ele Jesus É mais importante Para você Do que aquele Sofrimento Todo seu Amém Se você Disser para ele Senhor Nem que eu morra Mas eu Não te deixarei Nesta hora Difícil Demonstra fé Fé na palavra De Deus Diga bem alto Para os demônios Ouvirem Para os anjos Ouvirem Para os homens Ouvirem Para você Mesmo ouvir Diga bem alto Eu sei Em quem Eu grito Ele é poderoso Para me guardar Neste momento Eu sei Que meu Deus É poderoso Tudo Posso Naquele Que me fortalece A palavra Que meu Deus Me diz Que ainda Que eu passe Pelo vale Da sombra E da morte Não temerei Mal algum Porque tu Estás comigo A palavra Que meu Deus Me diz Que o meu sonho Vai durar Essa noite Alegria Vem que é da manhã Isso é fé Isso que é fé Depois é fé Porque falar Que tem fé Só quando Tudo está bom Não te falta dinheiro Não é o melhor De tudo Não é tudo Vai rir É o mais próprio O melhor carro do ano É o melhor carro do ano É fé sim Porque se você Crenqueu Deus te deu isso Mas não é Para você esnovar Se Ele te deu isso É para você Pegar isso E abrir a mão Divide com quem Não tem Se as nossas Inquias aumentam Não coloque Nelas o coração Sobre Divide Mas fé É quando O leão Está na frente O mar vermelho Está na frente Ou se o inimigo Está atrás Se não sabe O que ele faz E confia em Deus Que te diz Caminha Entra no mar E o Moisés Chama o pessoal E entra no mar E o mar se abre Dá um passo de fé Fé Quando você dá um passo de fé Crendo que Deus Vai te antecipar Vai te antecipar O seu pé Então Falando com você Essa manhã Se você acha Que Deus Está te deixando Ele não está te deixando Ele está te provando Para ter a sua fé A minha fé Se você Se você Verdadeiramente Crer nele Ou não Crer nele Se ele é tudo Para você Ou se ele é Mais ou menos Mais ou menos Ele não quer Ou você é peixe Ou você é Pescado Ou você é frio Ou você é quente Morro É o que Deus Não quer Infelizmente Muito Morro Muita Morro Muita Muitas Vezes Nós somos Mortos Deus Não quer Deus Deus Quer que você Seja Uma chama Que queima Que queima Que queima Queima A glória É o que ele Quer de mim É o que ele Quer de você Pode falar mais De você Pode falar mais De você Não pode Pode falar mais De você Não Eu vou contar Valeu Vou te contar Uma outra experiência Que vai te ajudar Se até agora Você não foi Abençoado Vai encerrar Com essa experiência E você vai ser Abençoado E recebe E fala Que esse domingo Foi um domingo especial Que Deus me abençoou Que Deus me entrou Porque Porque Eu não estou aqui Por mim É Deus Que me trouxe aqui Se fosse a mãe É Deus É Deus Também Mas ela sabe Qual do céu Mas é ele Mas eu É de mim É de mim Você vê o pregão Lá na Itália No meio Daqueles pastores Altos Grandão Iam Magrinho Desnutrinho E tem que pregar Para aqueles pastores E eles interpretando Lá E na hora De chamar aqueles pastores Para receber opção Aquele pastor Grandão Ajoelhar Para receber opção Aí você te amou Do que ano Deu E não tem Lógico Não tem Não tem Mas olha Olha que tremendo Um dia eu fui Que eu vi Outro sonho Velho Recebe o sonho De outro pai Da vida E do lado Só que esse outro sonho Que eu tive Foi tão real Foi tão real Que assusta gente Eu acordei De madrugada Na minha própria cama No meu quarto A Anja não estava Foi lá no interior Eu era médico Lá no interior Ela aqui Em Belo Horizonte Eu acordei Naquela madrugada Na minha cama Abri os olhos E eu vi Quatro demônios Em forma de gente Algo Me olhando Foi tão rápido Da cena Que eu tive medo Mas quando eu tive medo Deus mesmo Apareceu ao meu lado É lógico Você não vê Ele não se olha Mas sabe que é Ele Ele apareceu ao meu lado E falou assim Para mim Levanta E enfrenta ele Eu peguei E levantei Que Deus mandou Para enfrentar ele Quando eu levantei Deus pegou uma espada E pôs na minha mão Com aquela espada Você não vê também Com esses olhos Só que sempre Com aquela espada Eu fui para o lado dele Eles foram saindo Para a sala O último que saiu Eu fui fechar a porta Ele segurou assim Como o homem Eu não dei conta De fechar a porta Deus ao meu lado Fechou a porta Amém Depois de uns quatro anos Aqui em Belo Horizonte Determinada noite A cena repetiu Só esse final Eu me vi empurrando a porta O inimigo segurando Deus fechou a porta E tornou a falar comigo Ele disse assim É a última resistência do inimigo Ele está dizendo para mim Ele está dizendo para você Nesta manhã É a última resistência do inimigo Da tua vida Da tua casa Da tua filha Você é o seu irmão Porque eu estou levando para a vida Você é o seu irmão 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 Eu falo em um irmão Você é o seu 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 irmão